Mãe para uma vez, mais uma vez, meu amor Mãe para uma vez, meu amor O tal fazia cair as barreiras em mim Eu fiel ao Senhor, me vi A placa de amor e esperança De mim, ao fim de mim E o Pai, o Pai, o Pai 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 Eu venho me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que me sinto Me derramar Dizer que estou alto Me derramar Dizer que é o amor Dizer que te amo 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 Dizer que te amo